Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Pepe Moreno foi cantar a música Eu Quero Ser Gay em Show pela primeira vez E o público teve uma reação, mas uma reação inesperada Também vou mostrar pra vocês que Thierry apresenta sua nova música Que será gravada na segunda parte do DVD em Salvador E chama a atenção pela letra Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Antes mesmo dessa notícia envolvendo o Pepe Moreno que vem tomando grandes repercussões É envolvendo o Thierry O que acontece? Como vocês sabem, Thierry recentemente gravou a primeira parte do seu DVD No Rio de Janeiro, onde teve a participação de Zeneto Cristiano, Belo, MC Rian e outros cantores E agora a segunda parte desse DVD será gravada no dia 16 desse mês de abril em Salvador E aí Thierry acabou o que mostrou lá no seu perfil no Instagram Uma prévia da nova música E vem chamando muita atenção pela musicalidade E aqui pra nós, não é à toa que Thierry, hoje em dia ele é apelidado de Thierry Porque o cara tem umas sacadas genial Vejam Tá puro, impossível alguém tá sozinho de tudo Nem que seja um tiquinho lá no fundo Em Paris ou em um barzinho vagabundo Nas madrugadas Todo mundo quer um lugar Todo mundo quer um lugar Uma parada Pra ficar até de manhã O fato é que ninguém tá bem Nem eu Nem eu Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Ou com a desgramada Que lembra o dia inteiro Ninguém tá puro mesmo Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Ou com a desgramada Que pensa Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Essa é a nova letra da música de Thierry Que será gravada no dia 16 de abril Na segunda parte do DVD em Salvador Eu gostei demais Ali a letra Poxa É Bebendo cigarro E fumando cachaça Que sacada é essa E com certeza Estamos diante aí de uma música Que supostamente será Um hit no meio da sofrência E aí vocês gostaram dessa música de Thierry Deixe aqui embaixo nos comentários A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo o Pepe Moreno O Pepe Moreno Ele está Diga-se de passagem No auge Das atenções Nesse presente momento Logo após Nossa música Eu quero seguir Música Essa muito polêmica Que vocês Vem acompanhando aí Todo esse rebulixo Nas redes sociais Aqui no perfil Emerson Weasley O que que acontece Dessa vez Nesse último fim de semana Ele fez um show Em São Paulo E aí ele foi lá E cantou essa música Para o público Pela primeira vez E a reação do público Foi meio que surpreendente Surpreendente Porque Emerson Weasley Como vocês sabem Essa música vem causando Muita polêmica E algumas pessoas pensavam Que quando o Pepe Moreno Cantasse essa música No público As pessoas iam reagir De uma maneira Pejorativa As pessoas não iam gostar Iria vaiar Pepe Moreno Mas não Foi muito ao contrário Quando o Pepe Moreno Cantou a música As pessoas foram lá E cantaram também O refrão ali Do início ao fim E isso vem chamando Muita atenção E só mostra Que a arte realmente Não tem limite Meu desejo de amor Meu desejo de amor Meu desejo de amor Tentei várias vezes Mas não me causa calor E aí Marcão É pra você Não quero fazer Nada escondido Eu só quero ter Um amor lindo e digno Eu sou um maluco Me deixa viver Só quero ser feliz Eu quero ser gay Depois que alguém me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Eu quero ser gay Depois que alguém me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Pois é rapaziada Como vocês acompanharam Nesse trechinho aí As pessoas cantando O refrão da música Eu quero ser gay De Pepe Moreno Mas e você Está ouvindo essa música aí No seu dia a dia Na sua casa Você coloca aí pra ouvir Não coloca O que vocês realmente Achou da música Se vocês concordam Que essa música aí Tem que ser levada assim Para o público E as pessoas Tem que cantar nos shows Eu mesmo acho Que você deveria Ouvir mais essa música E prestar atenção Mais na letra Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas duas notícias Pra você Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça De se inscrever aqui Nosso canal Pois estou postando vídeo Praticamente diariamente Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento